Vamos voltar no tempo Estamos apresentando Eu sou eu mesma! Eu não sei o que falar Nós vamos trazer Gostosa Você é linda Não dá pra acreditar Engraçadinha Elegantíssima Não é de silicone, gente Palmas pra Hebe Assim não, assim o coração não resiste Amor, I love you Amor, I love you Me dê uma vontade Amor, I love you Amor, I love you Você andou falando uns palavrões aí, Hebe? Eu não acho bonita as coisas, tudo pendurado É, caída assim É, vamos agora receber Bacana Vamos ver Acabou, estava começando Mas eu estou tão feliz E pegar pra você ver Eu nem acreditava que isso podia acontecer Hebe Camargo só poderia ter nascido no Dia Internacional da Mulher Afinal, ninguém melhor do que ela para representar a alma feminina Não, é só um selinho Não é beijo de língua Respira fundo porque ele é um pão Vocês vão adorar Assim eu desmarro Olha, eu quase morri Tem namorado? Não, ainda não Não tinha Hebe entrevistou o cantor Henrique Iglesias Agora você tem quantos anos, hein? É, 21 Meu Deus Ah, mas está perfeito Tu e eu Não Aguenta, coração O que você está fazendo aqui? Está fazendo pipi? Sim Que coisa mais antipoética Nossa, estou tremendo A maioria dos cantores de sucesso Cantaram e dançaram no programa da Hebe Eu sei que você está louco para ouvir aquela música do outro disco A apresentadora Hebe Camargo está diretamente ligada à história da televisão brasileira Ela foi uma das pioneiras da nossa TV A Hebe começou com o começo da televisão brasileira Rede Tupi de Televisão Agora nós estamos na rede Na rede É Rede Tupi de Televisão Em cor Muito tempo que eu não me diga Coisa foi me dá Hebe trabalhou em rádio, cantou em boates, gravou discos, trabalhou em filmes Está bem melhor Nasceu morena e se tornou a loira mais conhecida do Brasil Hebe, Hebe, Hebe Maravilha, né gente? Ela reina absoluta há 50 anos como a melhor apresentadora da televisão brasileira Nós vamos trazer um, dois, três A gente já trabalhou junto Eu faço questão de dizer Uma coisa que eu não me canso de repetir Era raro se encontrar no mundo uma apresentadora como você Uma entrevistadora do seu charme Da sua presença de espírito E do seu à vontade Não dá pra acreditar É uma coisa que eu escondi durante a minha vida inteira Eu pirei Peraí Tudo bem? Parabéns, Hebe Parabéns, Inversa Você é tão inesperado de mim Esse sofá aqui tá meio... Eu não me diga nada, hein? Quero que você me diga o que você exatamente está pensando agora A Hebe ficou na pontinha dos pés para dançar com Agnaldo Raiol Bom, agora... Dançamos a morte do cisne, hein, Agnaldo? Quer ver? Tem um pouco de Hebe em cada mulher brasileira Hebe questiona, brinca, diverte, canta E principalmente diz tudo aquilo que gostaríamos de dizer Vamos voltar no tempo